e pessoal olha só que bacana eu acabei de pegar novos cupons para Shopee atualizado vou mostrar tudo para vocês eu tô aqui galera com os cupons que eu acabei de resgatar um monte de cupom tá peguei esses cupons aqui galera no site do cupom 99 você consegue aqui todos os meses cupom para Shopee atualizado muito cupom atualizado tá vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado certo pessoal mas não clica ainda nesse link para a lista de cupom Shopee porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus Ok galera galera e também na descrição do vídeo eu deixei o link para você dos grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99 você consegue pegar diariamente acesso a um monte de cupom dentro desses grupos inclusive cupons para Shopee atualizado tá então aqui na lista galera você consegue acesso a links com até 80% na de uma oferta relâmpago é cupom de no máximo até 40 reais tá que você clica em ativar oferta aí você é redirecionado para o site oficial da Shopee consegue que eu desconto diários é descontos com cupom diários pega um monte de cupom aqui clica em eu quero né você é cupom de frete grátis cupom de 10 reais muito desconto tá galera é e no link do comentário fixado eu deixei para você cupom de desconto de loja bônus que são os cupons da Amazon Aliexpress Cas Bahia e americanas certo cupom 99 também tem pareceria com quase mil lojas então você consegue um monte de cupom além da Shopee tá galera todos os links que você está buscando estão na descrição e no comentário fixado lembrando que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo é só estar comentando aqui abaixo nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível tá galera então é isso aí deixa o like se inscreva no canal até um próximo vídeo valeu e tamo junto